E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, eu estou bem também, né? Então vamos ficar nós para mais um vídeo no nosso canal e me ajudem, me ajudem, eu peço a vocês, peço a vocês, me ajudem a gente bater 15 mil inscritos. E aí, o que você acha disso, você ajudar esse canal a chegar a 15 mil inscritos? Eu dependo de vocês, estamos aí chegando a quase 12 mil inscritos e eu peço gentilmente, humildemente a vocês para fazer uma campanha aí por esse canal. Quem sabe a gente chegar a 15 mil inscritos, hein? Se você puder dar essa força para o canal, eu agradeço muito de coração, que são vocês que me motivam a fazer vídeos, lives, sempre aqui. E eu gostaria muito da opinião de vocês, o que a gente possa fazer mais aqui para poder agregar mais para o canal. Se você gosta aí de entretenimento, gosta de uma gameplay, gosta de, sei lá, de uma live bem interativa, gosta, sei lá, mano, fala sobre questões políticas, mesmo que eu entenda nada de política e tal. Mas a gente fala, a gente conta uma coisa aqui, um vídeo específico, conta aí nos comentários aí e dê essa moral para o canal. Beleza, rapaziada? Então vamos lá. O vídeo de hoje a gente vai falar o seguinte, uma coisa que está rolando em vídeos aí de Facebook, WhatsApp, Instagram e tal. Eu estou dando minhas peneiradas lá no TikTok e no Kauai, Kauai, sei lá. Por um tempo eu até fiquei meio que, ah, não quero usar isso aí, mas cara, tem uns vídeos legais lá, mano. Tem uns vídeos legais. Eu não estou fazendo muitas postagens e tal. Posso postar umas gameplays lá, alguma coisa assim de celular, mas eu não estou postando nada, enfim. E nesses vídeos que eu vi, cara, eu falei, mano, o que está acontecendo com os cristãos de hoje em dia, cara? Eu fico imaginando, assim, se o mundo árabe, lá o Islã, invadiu o Brasil, o que vai ter de gente negando o nome de Deus, cara? É um negócio, vai ser um negócio surreal. O pastor Paulo Júnior, é um pastor que muito acompanho, ele disse um negócio verdadeiro e preocupante. Essa geração vai ser a geração que mais encherá o inferno. Olha só o que o cara falou. Ele não está condenando ninguém. Ele está falando uma realidade que está acontecendo. Se as pessoas não buscarem a Cristo, vai ser a geração que mais vai encher o inferno. Olha só que palavra pesada. E Jesus, na Bíblia, diz palavras pesadas para os seus discípulos, para aqueles que os acompanhavam. E os próprios discípulos que acompanhavam Jesus disse, duro é ouvir essas palavras e abandonaram a Cristo. Cristo falou duras verdades e as pessoas abandonaram a Cristo. Você tem noção disso, cara? Você tem noção de como é difícil a gente falar a verdade? Não é nem perigoso. Perigoso, é perigoso. Como é difícil a gente falar a verdade? E a forma com a qual as outras pessoas vão ouvir essa verdade? Porque eu acredito no seguinte, por mais que doa, por mais amargo que seja, diga a verdade. Do que você envenenar uma pessoa com a doce mentira. Diga a verdade. Você envenenar a pessoa com mentiras, você vai estar matando essa pessoa. É o que muito acontece com esse falso evangelho que está aí. Quando a Bíblia fala sobre os falsos profetas, os falsos cristãos, o anticristo, é essa a realidade. Pessoas que estão pregando um coitadismo. Pessoas que estão pregando o homem. É a pregação do fariseu. É a pregação do fariseu. Que eu sou isso, que eu sou aquilo, que é aquilo outro. Parábola que Jesus fala. E não fazem a oração do publicano. Está entendendo? Ah, não. O fariseu é o homem de Deus, o homem do templo e tal. Ah, o publicano ali é só um cobrador de impostos de Roma. Mas a oração dele foi bem diferente do fariseu. A oração do publicano. Que nem olhar para o céu, ele queria olhar de vergonha. E hoje, você vê a geração orando como o fariseu. Aí na Bíblia está escrito o seguinte. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira. Ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens. Já está se separando. Ele já está se achando o melhor. Aí ele diz o seguinte. Roubadores, injustos e adúlteros. Nem ainda como este publicano. Jejuo duas vezes na semana e dou o dízimo de todo quanto possuo. Isso não traz salvação. Obras não traz salvação. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos aos céus. Mas batia no peito dizendo. Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Olha só a oração do cara. Digo-vos que esse desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado. Qualquer que a si mesmo se humilhasse será exaltado. Essa palavra foi uma parábola que Jesus disse para o entendimento de reconhecermos como pecadores. É modinha agora de pregadores. Modinha agora de uma galera aí. Pedir desculpa por ser cristão. Pedir desculpa por ser cristão. Olha só. As pessoas estão pedindo desculpa por ser cristão. Você está entendendo? Nós, em Cristo Jesus, Jesus morreu pelos nossos pecados, nos lavou com teu sangue, certo? Nos remiu. Então você peca se você quiser. Se você quiser não ceder os desejos da carne, somos pecadores por natureza. Porque nascemos com uma condenação e Jesus sofreu essa condenação por nós. Jesus nos livrou da condenação interna. Hoje somos livres. Certo? Fora da condenação da morte. Somos livres. Mas se você morrer em pecado, irmão, só Deus sabe o seu destino. Só Deus sabe. Então, nós, como cristãos, pecadores, dependentes da graça de Deus, não devemos dizer como esse fariseu, que somos melhores. Ah, eu sou melhor do que aquele, eu sou melhor do que outro. Bom, temos que nos reconhecer como pecadores, miseráveis, dependentes da graça de Deus, dependentes da graça de Deus. E respondeu Abraão, dizendo, eis que agora me atrevo a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Abraão, pai da fé, amigo de Deus. Deus, mas ele mesmo disse, sou pó e cinza. Você tem que amar muito a Deus. E as pessoas estão deixando, ah, Deus, acredito em Deus, acredito em Deus, acredito em horóscopo. Você acredita em Deus, acredito em horóscopo, pelo amor de Deus, que eu mais vejo nas redes sociais. São crentes, crentes, cristãos. Ah, o meu horóscopo hoje disse e tal. Mano do céu, mano do céu. Quer envolver a fé em Deus com misticismo e, mano, não dá, cara. Não dá cristão fazer isso aí, cara. Ou você é cristão ou você curte aí esse misticismo, alguma coisa assim do tipo. Então, gente, é o seguinte. Jesus nos diz, Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas, porque o meu julgo é suave e o meu fardo é leve. Jesus disse isso. Então, por que você vai pedir desculpas por ser cristão? Você tem que ir perante o Senhor, humilde, sabendo que é um pecador, e pedir perdão pelos seus pecados. Essa é a posição de cristão. E evangelizar. As pessoas estão, por causa da massa, por causa dos movimentos, por causa disso e aquilo, aquilo, outro movimento tal, movimento X, movimento Y. Você tem que abaixar a tua cabecinha, você tem que, ai meu Deus, eu não posso, se não vou ser criticado, se não vou ser cancelado. As pessoas estão com medo de ser canceladas. Está com medo de ser cancelado, bicho? Paulo e Silas, cara, foram presos porque estavam evangelizando. Paulo e Silas foram presos porque estavam evangelizando. Pedro foi presos porque estavam pregando, estavam evangelizando. O discípulo Estevão foi apedrejado porque estavam evangelizando. Jesus foi morto pelos religiosos porque estavam pregando a salvação. Aí você está com medo de ser cancelado de grupo tal por falar a verdade. Por falar, olha, o pecador, se não se arrepender, vai para o inferno. Essa é a realidade. O pecador que estiver em pecado, conforme a Bíblia diz, não sou o que estou dizendo, não. Se você morrer em pecado, o que eu posso confirmar é só Deus sabe da sua vida. Se você morrer em pecado, se você morrer negando a Cristo, você vai ter um triste fim. Vemos aqui, olha o que Jesus diz. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, será cortado. Jesus dizendo aqui. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais frutos ainda. Veja o que Jesus fala. Jesus, aquele que não dá fruto, será cortado. Aí você está pedindo desculpa por ser cristão, para agradar a lacrosfera, para agradar a militância, para agradar não sei quem lá das contas. Ah, não, ah, desculpe você que é de outra religião. Nós somos soberbos. O homem é soberbo por si só. Independente se você é da macumba, se você é da igreja presbiteriana, se é da católica, se é da igreja evangélica, assembleia de Deus, não interessa. O homem em si, ele é pecador. Ele é soberbo. Ele olha para si mesmo. Ele faz a oração do fariseu. Eu não tenho que pedir desculpa a ninguém por ser cristão. Eu tenho que reparar os meus erros. Aquilo que eu falo ou falei, que possa prejudicar uma pessoa, ao invés de levar o evangelho, eu tenho que reconhecer o meu erro. O meu erro. Eu, 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 eu. Está entendendo? Mas as pessoas, ah, não, desculpe por ser cristão. Ah, eu sou cristão, mas eu sou aquilo que... Todos somos pecadores. Mas somos remidos pelo sangue de Jesus e a graça de Deus. O povo de Deus, de fato, é um povo diferente. Seja negro, branco, mulher, homem, criança, anão gigante. O povo de Deus tem que ser um povo diferente. Não é porque você se converteu que você tem que fazer as mesmas coisas que você fazia quando era pecador. É o que Jesus fala para Nicodemos. O Jesus fala, o homem tem que nascer de novo, da água e do espírito. Fala para Nicodemos. Nicodemos, porventura, poderei eu voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? Olha só a cabeça da pessoa. Nascer de novo é você enterrar o velho homem. Aquilo que você foi não é mais. Acabou. Aquele velho homem, quando você mergulha nas águas e emerge, você é uma nova criatura, uma nova pessoa. O velho homem ficou e nasceu a nova criatura. Essa criatura que vai levar o fardo de Cristo, que é leve, que é suave. Eu julgo. Essa é o novo ser. Você conheceu uma nova. Você tem uma nova vida agora. É um despertar. Não é hora de ficar pedindo desculpinha. Por você criar em seu crente. Desculpa por ser crente. A sua desculpa não é com um homem. A sua reparação é para você mesmo. Mas você não tem que expor a sua desculpa. Ai, desculpa por isso, desculpa por aquilo. Ai, desculpa por aquele crente que fala isso, fala aquilo outro. Pelo amor de Deus, cara. Que mundo é esse que a gente está vivendo, irmão? As pessoas estão preferindo ouvir coaches, coaches, coaches crentes, do que ler a Bíblia. Que é um despertamento. Quer uma clareza para você? Quer que o Espírito visite você, Espírito Santo de Deus? Leia a Bíblia. Ore. É bom você ouvir uma pregação. É bom você ter que saber o que essa pessoa está falando, pelo amor de Deus. Ai, você está lá. Ai, meu Deus do céu. Ai, aleluia. Ai, não sei o que. Ai, Deus. E o cara está falando um montão de besteira. Falando de coisa terrena. Não está falando do reino do céu. Não está falando mais de Deus. Não está falando mais de salvação. Não está falando mais da vota de Cristo. Você está falando sobre coisas terrenas. E aonde você vai chegar com esse evangelho? Onde você vai chegar com esse evangelho? Mais e mais pessoas confusas. Mais e mais pessoas perdidas nesse mundo. achando que é normal ser crente e ir pular carnaval. Achando que é normal. Fazer as... Você, hoje, o cristão é uma nova criatura, fazendo as mesmas coisas que você era quando não conhecia Cristo. Que diferença faz? Que diferença fazer? Então, você não largou as suas riquezas do mundo. Igual o jovem de qualidade. Um ansebo de qualidade. Quando ele chega perto de Jesus e pergunta. Senhor, o que farei eu para herdar os reinos dos céus? Aí Jesus fala. Conhece os mandamentos? Respeitar o pai e a mãe. Adorar a Deus em todas as coisas. Conhece os mandamentos? Ah, desde a mesma mocidade. Mas lhe falta uma coisa, Jesus fala. Lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo o que tem. Deus deu aos pobres e segue-me. Jesus fala isso com ele. E pesou no coração do jovem rico porque ele tinha muito dinheiro. E ele não queria desfazer do seu dinheiro. Então, Jesus fala. É mais fácil um camelo passar num buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. Ah, eu sou rico, então eu não vou precisar. Não, não é isso. Onde está o seu coração? Em Cristo ou na sua riqueza? Você pode ser o homem mais rico do mundo. Mas se o seu coração está em Cristo, se você busca a sua salvação, será salvo. Em Cristo Jesus. Mas se você é a pessoa mais humilde, pobre e tal, não tem nada. Se o seu coração não está em Cristo, está nas coisas terrenas, viver no mundo, viver das goloseimas, dos manjares, dos deuses, vai perecer diante daquilo que a Bíblia diz. Vocês estão entendendo, cara? Então, a gente vive uma geração de pessoas, de crentes fracos, crentes medrosos, com medo de falar a verdade, porque pode ser cancelado. Porque a Grupo LGBT, a Grupo Militante, ai que feminista, feminista cristã, pelo amor de Deus, mano. Pelo amor de Deus, feminista cristã é de doer, de dar enxaqueca na hora quando eu falo. Dá enxaqueca na hora quando eu falo feminista, você que não gosta de falar, vou tomar um pirona ali para dar uma amenizada. Feminista cristã, puta. Não dá, cara, não dá. Não dá. Não bate, não casa, não casa. Literalmente, não casa, não casa. Ah, meu Deus do céu, porque é muito difícil hoje em dia as pessoas deixarem aquilo que lhe agrada a carne para agradar o espírito. É uma guerra constante que vivemos entre a carne e o espírito. E as pessoas que estão dando lugar para a carne, para os prazeres deste mundo, para Sodoma e Gomorra, estão olhando para trás, continuam olhando para trás. Estão na igreja, mas estão olhando para trás. A estátua de sal. Pelo amor de Deus, gente. Vamos ter um despertamento. Vamos olhar para Cristo, vamos ler mais a Bíblia e deixar de seguir certas pessoas que falam um montão de besteira. Ah, desculpa por ser crente, é desculpa por causa disso. Ah, que o ser humano em si já é assim. Não precisa você ser cristão ou não sei o quê. Que existe um montão de babaca dentro da igreja que se acha melhor porque está de terno, bebendo o braço do braço, mas quando chega dentro de casa, bate no esfio, bate na esposa, desvio o dízimo. Isso tem um monte, cara. Essas pessoas vão se entender com Deus. Não precisa pedir desculpa por isso, por aquilo, por aquilo outro. Eu não estou falando daquele babaca que pega e fica desdeiando da religião alheia. Eu aprendi isso comigo mesmo, não precisei pedir desculpa a ninguém. Entendeu? Eu não preciso chegar aqui e falar, ah, eu tenho um amigo da Umbanda, eu tenho um amigo budista, eu tenho um amigo não sei o que lá. Eu não preciso falar um negócio desse, cara. Basta eu respeitar a pessoa sem denegrir a imagem da pessoa, sem denegrir o que a pessoa segue, o que ela acredita, o que ela pensa. Se for uma pessoa ateu que não acredita em nada, respeita a pessoa, cara. Não precisa, ah, me desculpa por ser cristão, por julgar você, se for uma pessoa da Umbanda. Ah, me desculpa porque eu falei que você é da Macumba, que Macumba faz. Mas, cara, você tem um entendimento sobre tais coisas? Porque, de fato, de fato, assim, eu pesquiso, eu leio sobre essas coisas que, de fato, me interessa. Entendeu? E há, sim, algumas coisas, bruxarias, alguns tipos de rituais que as pessoas fazem que é maléfica. Bruxaria, rituais satânicos, que é maléfico. Pessoas que querem mesmo falar com um capiroto. Eu vou falar que não existe. Ah, se você falar que não existe, não tem como falar com um capiroto, porque como que a gente fala com Deus, então? Pelo amor de Deus, é muita inocência, né, cara? É muita inocência. Se o próprio Cristo foi tentado pelo adversário, você acha que você não vai? Você acha que você não vai ser tentado pelo adversário? Capa nóis, né, mano? Capa nóis, né? Jesus foi tentado pelo adversário. O adversário fez o seguinte, levou ele para o alto monte, mostrou. Reinos e reinos e reinos. E disse, se você se prostrar diante de mim, isso aqui tudo será meu, porque me foi dado. E Jesus fez adorar só a Deus. Você está entendendo? Aí as pessoas ficam aí, ah, não, me desculpe, porque eu julguei isso a religião. Dá não, cara, na moral, dá não. Aí as pessoas têm medo de pregar a verdade, têm medo de falar a verdade, com medo de perder público, com medo de ser cancelado, com medo de diminuir mais gente na sua igreja. Irmão, se você tem a sua congregação, se você tem a sua igreja, e tem três pessoas que lá estão verdadeiramente adorando o Espírito e a verdade, não interessa. Não interessa quem deixe de gostar ou gostar da sua pregação. Não interessa. O importante é que você prega Jesus e a salvação. O arrependimento. Entendeu? Esse que é o importante. Arrependa-se dos seus pecados. Crê em Jesus e o Senhor é seu salvador. Adorar a Deus em cima de todas as suas coisas. Louve a Deus. Leia a Bíblia. Será que é difícil pregar isso, amor? Não, mas as pessoas têm que pregar riqueza, têm que pregar isso, que você vai ter um carro bom. De fato, temos que respeitar e amar o nosso semelhante, mas amar como Cristo nos amou. É difícil entender o amor de Cristo. Nem eu, nem eu compreendo. Há aquela questão, você entender, mas você não saber explicar. O amor de Cristo é imenso, é maior do que você possa compreender. Mas você sente o amor de Cristo. E o amor de Cristo não é esse amor terreno, interesseiro, não. O amor de Cristo é o amor da salvação, é o amor no Evangelho. A maior forma de demonstração de amor é eu levar Jesus Cristo para você. É esse o amar-vos uns aos outros. É eu levar Cristo para você. Eu conheço a Cristo, me arrependi dos meus pecados, aceito Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador, e eu querer levar esse mesmo Cristo para você. Essa é a maior prova do amar-vos uns aos outros. Nem eu te abraçar, ai, eu te amo, te amo, não sei o que... Palhaçada, mano. Palhaçada. Não é amor terreno. É o amor em Cristo. E o que mais vemos hoje em dia são cristãos pedindo desculpa por ser cristão. Sacanagem, né, cara? Tá de sacanagem, mano. Música 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 Música